Antes de sair de casa, dá um toque no cabelo E toca a maquiagem, tira a foto e enfrente o espelho Posto no Instagram, foi mais de mil curtidas Ai meu Deus do céu, como essa morena é linda Ela chama a atenção do baile e tudo quando passa É sensacional, melhor do baile ela baila Comentário é geral, foi mais de mil curtidas Ai meu Deus do céu, como essa morena é linda E quando ela dança, agita, rebola até o chão Ela vai subindo, tá batida, ao som do tamborzão E quando ela dança, agita, rebola até o chão Ela vai subindo, tá batida, ao som do tamborzão Ela é baladeira, mulher perigosa Só anda com as top, as mais mais ela é da hora Mulher baladeira, bebe e fica louca Não quer saber de nada, só zoar, beijar na boca Não quer saber de nada, só zoar Antes de sair de casa, dá um toque no cabelo E toca a maquiagem, tira a foto e enfrente o espelho Posto no Instagram, foi mais de mil curtidas Ai meu Deus do céu, como essa morena é linda Ela chama a atenção do baile e tudo quando passa É sensacional, melhor do baile ela baila Comentário é geral, foi mais de mil curtidas Ai meu Deus do céu, como essa morena é linda E quando ela dança, agita, rebola até o chão Ela vai subindo, tá batida, ao som do tamborzão E quando ela dança, agita, rebola até o chão Ela vai subindo, tá batida, ao som do tamborzão Ao som do tamborzão, ao som do tamborzão Ela é baladeira, mulher perigosa Só anda com as top, as mais mais ela é da hora Mulher baladeira, bebe e fica louca Não quer saber de nada, só zoar Deixa na boca, não quer saber de nada, só zoar E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal